Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, um cumprimento ao Deputado Agostinho Lopes. Quando se fala em políticas de alternativa, importa em primeiro lugar desmistificar algumas dessas premissas que são apresentadas pelo PCP. A questão da Troika. Em primeiro lugar, não foi a Troika que pediu para vir para Portugal. Fomos nós que pedimos a ajuda depois de seis anos em que o endividamento público passou de 90 para 174 mil milhões de euros. Alguém se lembra? Parece que o Partido Socialista, infelizmente, continua a querer se esquecer. A Troika não veio aqui impor as condições, vem em nosso auxílio e para isso importa que todos nós, em conjunto, encontremos um caminho de reajustamento que nos permita voltar a crescer, a criar emprego com consciência social, mas dentro daquilo que é a nossa riqueza criada e não endividando-nos de forma artificial. Segundo a premissa que importa esclarecer, para o PCP o Estado deve agir mais, deve investir mais, não deve privatizar. Aqui a questão é, como é que se faz isto num Estado endividado, sem dinheiro e com poucos recursos? Qual é a alternativa que o PCP tem a apresentar que não envolva aumentar impostos intervindo então o Estado como assim defende? É esse o objetivo do PCP? O objetivo do Governo e desta maioria é reestruturar, consolidar, para na primeira oportunidade aí sim baixar a carga fiscal. Mas qual é a alternativa do PCP? É iludir com mais despesas, mais setor empresarial do Estado, mais impostos? É importante que fique clarificado, porque nós temos um objetivo, é no fim deste percurso baixar a carga fiscal. E é por isso que importa nestas respostas, deixar bem claro que há uma linha que realmente nos divide e nos para. A vossa ilusão e a nossa ação. A vossa contestação e a nossa vontade de querer encontrar uma solução. O vosso irrealismo e a nossa determinação em ter um futuro diferente daquele que o Partido Socialista nos estava a deixar e a cutucar. E é por isso que a pergunta que deixo muito claramente ao PCP é qual é a alternativa, quanto é que custa e quanto é que isso custaria em aumento de impostos e quem nos traz esse dinheiro que infelizmente o Partido Socialista Socialista não nos deixou. De onde vem esse dinheiro? Disse.